Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu vou confessar pra vocês, cara, um dos temas que eu gosto mais de debater dentro do mundo do futebol, obviamente, é sobre projetos esportivos. Eu acho o porra do caralho, assim, times que tem uma visão, times que tem uma boa estratégia, times que tentam inovar. Eu acho que é, pô, de um nível altíssimo quando você tem um debate legal sobre isso. E eu adoro me interar, adoro pesquisar, gosto de pesquisar Del Valle, gosto de pesquisar, enfim, River Plate, o Midlands da Dinamarca, times realmente que tem um projeto e tentam seguir esse projeto de maneira mais fiel possível porque acreditam que aquilo pode dar certo. E foi muito por isso que eu me apaixonei pelo Atlético, que eu comecei a produzir conteúdo pro Atlético, que eu resolvi me dedicar basicamente e exclusivamente pra produção de conteúdo pra torcida do Atlético. Eu acho o projeto do Atlético muito fora da curva no futebol brasileiro, um projeto que foca jovens, um projeto que busca quase uma autossustentabilidade e não investir em grandes nomes, não ser irresponsável. Às vezes parece que eu sou quase um assessor de imprensa, mas é que eu realmente acredito na maioria das coisas que o Atlético prega, na capacidade de recuperar jogadores, na capacidade de desenvolver jogadores. Eu acho que o futebol tá muito mais pra aí do que pra um Corinthians, por exemplo, que é onde se gasta muito dinheiro, não tem um cuidado com o ser humano, não tem um cuidado com o atleta, então acaba ficando uma parada quase desumana mesmo. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado na hora de comparar projetos, sabe? Não é a mesma coisa comparar Corinthians e Atlético do que comparar RB Bragantino com Atlético, são coisas totalmente diferentes, mas mesmo entre RB e Atlético, que são projetos que têm suas semelhanças, têm suas coincidências, acaba tendo uma distância muito grande. Porque a gente tem que entender, uma coisa é a história do Atlético, outra coisa é o projeto mundial que o RB está instalando, sabe? A Red Bull, a empresa lá que investe em surf, investe em esportes aéreos, investe na porra toda, é uma empresa que chega no país, pega um clube ali de uma relevância tal, de segunda divisão, foi assim na Áustria, foi assim na Alemanha, e começa a bombardear esse time de investimento de jogadores jovens pra começar a rentabilizar esse processo. Mas em nenhum momento deixa de ter um investimento. Sabe? Investimentos que não são tão baixos. Não é porque está se investindo em jovens jogadores que o investimento é baixo. Entende? Então, pensando num Leipzig, por exemplo, os caras foram lá e tiraram um incucu do PSG, tiraram o time Werner do Stuttgart, que é um grande da Alemanha. Sabe? Então são projetos assim que têm uma ousadia que o Atlético ainda não consegue ter pela diferença financeira. Falando do RB, o RB pegou uma base do Bragantino, que tinha alguns jogadores interessantes, como era o caso do Claudinho, e saiu bombardeando o jogador com potencial ali. Mas esses jogadores com potencial são caros. Por quê? Porque os clubes que negociam um Clayton goleiro, que custou quase 20 milhões, negociam, sei lá, um Everton lateral, um Léo Realpe, que era um jogador que o Atlético queria trazer do futebol sul-americano, o Bragantino foi lá e pegou. Esses times que negociam esses jogadores, até mesmo o Grêmio com o Tony Anderson, o Tony Anderson poderia permanecer no Atlético. Eles querem grana. E eles sabem que o RB tem grana. E se for entrar em leilão, vocês já sabem como o Atlético se comporta em leilão. Então quando a gente compara uma situação que nem aconteceu ontem, quando o Tony Anderson foi especulado, que nem o Jean-Pierre também, saiu uma notícia que o Jean-Pierre deixaria o Grêmio, seria emprestado, que não jogaria mais com o Renato, criou todo um burburinho que ele poderia vir para o Atlético baseado em nada, acabou que o provável destino dele deve realmente ser o RB Bragantino. Aí cria uma rivalidade ali que não faz o menor sentido, porque são projetos com histórias diferentes. Gente, o Atlético foi um clube de bairro, era um clube, beleza, era um clube ali estadual muito forte, que foi se consolidando até o ponto de virar uma potência da América. Mas esse processo não teve nenhum mecenas, esse processo não teve nenhum dinheiro fácil entrando, esse processo não teve nenhum aporte financeiro de uma grande empresa, esse processo foi prospecção, desenvolvimento e venda, sabe? Então o Atlético não pode se dar o luxo de gastar uma fortuna em 12, 13 jogadores, acho que até mais, que foi o número de jogadores contratados pelo RB, que vai dar merda no projeto, vai dar merda em um processo que começou em 95. O Atlético ou busca jogadores que estão desvalorizados, jogadores que não vivem o seu melhor momento, e podem se recuperar no Atlético, o Atlético tem um histórico de recuperação de jogadores gigantescos, ou jogadores muito novos. Por isso que a gente tem um time sub-23 tão forte, porque a gente vai na base do jogador, aí consegue tirar um Jorge A, aí consegue tirar um Bruno Guimarães, aí consegue tirar, enfim, outros nomes, um Demer. Mas pra isso o Atlético precisa ser mais rápido, do que uma das principais áreas de prospecção do mundo, porque se for competir financeiramente, não dá. Sabe? Então, alguém pode comentar aqui, mas o Atlético é muito mais tradicional que o Bragantino, ou que o projeto da Red Bull é. O Atlético é mais tradicional, o Atlético conseguiu vender mais recentemente. que eu saiba que o projeto da Red Bull ainda não teve nenhuma grande venda no futebol brasileiro. Mas a questão é o seguinte, futebol é negócio, rapaziada. Futebol. É que é difícil falar isso pro torcedor que leva de uma maneira tão passional o jogo. Mas futebol é dinheiro. Futebol é dinheiro. E a Red Bull investe. E é um investimento que eles têm um detalhe ainda. Eles podem errar. Muita gente viu o Pedrinho indo pro Bragantino e ficou meio surpreso assim. É um investimento que o Atlético fez, mas viu um risco ali de não dar certo e conseguiu recuperar, pelo menos, parte daquele investimento. Ou total investimento, mas enfim. Cara, é muito doido isso. É muito doido isso mesmo. Porque tem mais dinheiro, tem possibilidade de errar, tem mais possibilidade de negociar. Então, não tem como comparar. Comparar com o projeto da Red Bull é querer sofrer. Não optem pelo sofrimento. Exaltem o projeto que potencializou e elevou o clube de vocês a uma posição gigantesca. Se a Red Bull conseguir fazer metade do que o Atlético fez nesse século, eles vão estar considerando o projeto super de sucesso. Sabe? O Leipzig não tem grandes conquistas. Chegou ali longe, numa Champions League e tal, mas... O Salzburg não consegue despontar num cenário europeu. Então, o que o Atlético fez é muito difícil e não é qualquer dinheiro que paga. é projeto, organização, é prospecção, é convicção. Sabe? Então, quando vocês pedem um jogador que chegue pra jogar, às vezes não é a melhor opção. Esse jogador, às vezes, precisa ter o toque cap, ser desenvolvido, ser melhorado, ser potencializado pra aí sim estourar. Não busquem jogadores prontos, não busquem o caminho mais curto. O caminho mais curto sempre dá merda. Beleza, pessoal? Tamo junto é o nosso, viu?